Alô, alô Zona Sur, olha aí o que que tá começando. Ó, primeiro show de ofertas de 2020, showroom já tá bombando, tá aí ó, o ano começou e eu trouxe algumas oportunidades, como MOB, falei de Grand Siena, tá no outro vídeo de zero quilômetro, se você quer acompanhar, vai lá e assiste na playlist da Fiat Ventuno Nações Unidas, é isso aí. Bom, final de semana tem plantão, vou abrir o vídeo falando o seguinte, meu parceiro Jefferson Silva está de férias, então cá estamos nós aqui ao trabalho, então esse mês de janeiro eu vou trazer as ofertas pra vocês direto da Zona Sul com o melhor negócio em Fiat, zero quilômetro e seminovos, beleza? Hoje eu vou dividir o programa em dois blocos, o primeiro pra começar o ano com ofertas a partir de R$ 11,990, com uma mensalzinha, ó, menor que o dinheiro do ônibus, menor que a grana da condução, aquele dinheiro que fica aí para MTU agora vai ficar pra você e pra que você ainda tenha o conforto de fazer o rolê todos os dias no seu seminovos, beleza? Então são dois blocos, um de seminovos mais acessíveis e um de seminovos mais premium, legal? Então até os seminovos mais antiguinhos, eu vou te dizer que estão numa condição de uso bem legal, com as mecânicas 1.4, 1.6, então vem comigo porque essa viagem vai ser muito bacana. É o primeiro de muitos em 2020 e eu espero você aqui na plataforma digital do Guia 1. São mais de 500 carros no estoque, são mais de 25 anos de história e é um compromisso diário do melhor negócio, do melhor preço, de uma avaliação justa do seu seminovo, de todos os seminovos aqui comercializados com laudo cautelar 100% aprovado, o laudo ECV, aquele laudo que vai olhar minuciosamente a condição do seminovo que você vai comprar, segurança, tranquilidade, respeito a você consumidor, confiabilidade de 25 anos de história, do maior grupo FCA das Américas, legal? Transferência grátis e a primeira do IPVA 2020, também ó, no Vasco. Então, pra começar e pra abrir, eu te convido, se inscreve e ativa o sininho pra receber todas as quartas o boletim do melhor negócio aqui da Zona Sul. Alô, alô Zona Sul! Guia 1 na área e partiu 2020. Vambora, vamos começar o primeiro show de ofertas do ano. Então, eu separei aqui ó, o primeiro vai ser carrinhos mais acessíveis, então eu vou passando aqui ó, tem Fox, tem Space Fox, tem Focus 15, 14, Focus hatch, Focus sedã, tem Peugeot, tem muito carro legal. E eu vou começar o ano com uma prata da casa, não é esse Cinquecento Cabrio, olha isso, mas ele tá aqui ó, à sua disposição. E detalhe, veio aqui, não é câmbio mecanizado não, aquele de dupla embreagem, não, aí é câmbio automático e mecânica 1.616. Fechou? Vem comigo aí ó, vamos começar então o ano com o pé direito, vamos começar o ano falando em um carro 2012 de única dona. Comprou aqui com o Fernandinho e trocou esse ano, ela comprou um Argo e agora deixou o Gran Siena, vamos falar desse aqui, perdão, é um Siena 1.0 2012 de única dona, única dona. Pode vir porque esse é um excelente negócio. Placa final zero, mecânica 1.0, a cor branquinha, lindo, 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 espaçoso e eu vou lá pro cockpit, quero mostrar pra vocês porque esse eu acho que é um grande negócio. A versão EL, esse é completinho, 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 lindão, não tem detalhes ó, tá aí, fechamos o 360, é um carro de uma única dona e agora eu vou lá para o cockpit, vamos lá, vamos dar um confere aqui ó, vidros elétricos, galera aqui infelizmente a luz, eu vou tentar melhorar aqui, ela não é das melhores, então eu vou me esforçar aqui pra mostrar o interior, olha só o estado, eu vou abrir e fechar, a gente vai falar já de quilometragem, já tá com um DVDzinho de série, colocou aqui a antiga proprietária, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, beleza? Vamos ver se o Dom confere na KM aí pra vocês, ó, vamos lá, tá aí ó, tá com, é isso aí, 190 mil KM galera, ah, mas rodou, rodou Tiago, é um carro 2012 de uma única dona, laudo cautelar 100% aprovado e agora vem o melhor, quer saber o melhor? 19 e 900, tá aí, tá na tela e tá aqui na Fiat Ventuno Nações Unidas. Bora seguir, bora pro show de ofertas e vem comigo, porque agora você se prepara, hein? Você vai se surpreender. Ó, olha isso aqui, gente, isso aqui é uma joia rara, raríssima, por quê? Aqui eu tô falando de uma mecânica, aqui é um Ford Focus, 103 cavalos, 1.6, olha esse azul, 1.6, mecânico, motor Zetec Rocam, andador, são 103 cavalos, com 14.7 de torque, meu, e o melhor vem agora, é um 2005 completão, por apenas 11.990, beleza? Pegou essa? Vem pra cá. Tiago, eu tô andando de ônibus, Tiago, eu não tenho hoje condições de comprar um carro com uma parcela elevada, com valores na casa de mil, eu queria metade ou menos, eu queria aí uma parcelinha de 399, você quer? Esse aqui dá pra você. E detalhe, tá, ó, completão, ó, tá vendo aí? Vidros elétricos, direção elétrica, olha o visual desse painel, gente, eu gosto muito, já tá com sistema de condição integrado lá, ó, traz ainda bluetooth e mais um pendrive, a possibilidade de você ler um pendrive aqui, ó, bem legal, cambião de cinco marchas, olha o interior desse carro, ó, se liga no visual, meu, e 103 cavalinho, bom de andar, é, ele parece que é compacto por fora, agora olha o interior, gente, olha isso, as travas de porta, ó, muito, 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 muito espaçoso. Uma outra coisa que eu gosto nesta versão do Focus é o seguinte, as colunas, né, olha lá, as lanternas, o conjunto ótico, ela desce em toda a coluna, mecânica 1.6 só, 11.990. Tiago, gostei, não perde tempo não, manda aí um zap zap pra 5541-2600, 5541-2600. Então, vamos, eu vou dividir em, são, é o top 10, vão ser só ofertas baratas e acessíveis pra quem está no transporte público e depois carros um pouco, um pouco mais novos e com mais itens incorporados também ao preço do carro, beleza? Me diz aí nos comentários o que você tá achando e se efetivamente 399-499 atende a sua demanda de transporte, fala assim, pô, eu gasto mais do que isso com busão e não é meu, fico lá 3 horas pra ir, 3 horas pra voltar. Vamos falar a respeito disso porque eu acho que é legal, se você me permitir, esse ano você sai do ônibus, entra num seminovo seu com conforto, segurança e tranquilidade, porque todos os seminovos aqui tem o laudo cautelar 100% aprovado, todos eles passaram por uma minuciosa, minuciosa, um laudo cautelar muito, 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 uma avaliação bem minuciosa pra que você consumidor possa ter um carro com segurança, um carro com confiabilidade e um carro com preço justo, beleza? Então, esse aqui é, eu acho que de longe, a primeira versão de um sedã que hoje conquista a liderança e é o carro que mais vende no Brasil, tá aí ó, Prisma. Então, essa é a primeira versão do Prisma, é um 2009, é um Prisma Joy, ok? Esse carro vem com motor VHC, completaço assim, eu digo que o que ele entrega, meu, é 1.4 Econoflex. Então, assim, esse carro te entrega, olha que interessante, você vai ter 100, na casa aí, eu acho bem legal, é um carro com 100 cavalinhos, são 13.7 de torque, é um carro que, só pra você ter uma ideia, de capacidade, tem 450 litros de capacidade de porta-mala e no álcool, perdão, é 500 litros de porta-mala e no álcool, esse carro faz 9 quilômetros com litro, 9, cara. Então, é legal demais pensar que você tem um carro 2009, a primeira versão, mas que tá aqui ó, impecável, né? Ai, Tiago, sempre a quilometragem, galera, é proporcional à idade do carro. O carro andou, né? Eu mostrei o Siena de uma única dona com 100 mil km, ó. Então, tá aqui ó, com sistema de som já integrado também com Bluetooth, beleza? Completinho, tá vendo aí, ó? Completo. Isso é legal de falar. Aí, aqui, o que que você vai ter? Mecânica 1.4, certo? São 107 cavalinhos de força, é legal isso, é bom. 13.7 de torque, tá? Eu falei completo? Perdão, galera, esse aqui é básico, ok? Desculpa, esse aqui é a versão básica. 13.990, Prisma Joy 13.990, fechou? Então, a gente já veio lá de Siena, Focus, Prisma e ó, agora, acabam aquelas opções mais acessíveis e a gente vai entrar nos carros com maior valor agregado, beleza? Eu vou aproveitar e fechar o bloco nesse que já é um carro de maior valor agregado, mas que é uma excelente opção, tá bom? Eu vou, então, abrir com o Duster 1.6 2014, a versão Dynamic, ok? Esse carro, olha isso, a FIP dele, é legal dizer isso, 39, 39,990, mas pra você que tá conectado aí no guia 1, esse aqui é um 2014, sabe quanto? 30.990, galera? 9 mil reais abaixo da tabela FIP. Tiago, pô, mas como consegue? É o grupo que mais gira, é o grupo com maior estoque, é o grupo com o maior volume de negócios, então, você sempre vai ter todos no mesmo padrão, todos com laudo cautelar 100% aprovado, todos os carros com a perícia, todos eles com garantia, a garantia de motor, câmbio, todo o conjunto mecânico e é esse o padrão Ventuno. É esse o padrão que há 25 anos vem escrevendo uma história de liderança e bem diferente. Esse carro, eu acho bem interessante, sabe por quê? Ó, então vamos lá, mecânica, ok? Câmbio mecânico, motor 1.6, aqui, gente, são 115 cavalos de força, se não me falha a memória, e ó, bancos em couro, completa, vidro, trava, alarme, ar-condicionado, você quer faturar? Põe esse carro no aplicativo. Sabe por quê? Eu tava conversando com o Daniel, lá de Campinas, ele é motorista de aplicativo, ele me falou assim, Thiago, esse carro aceita maravilhosamente bem o kit GNV de quinta geração, então é bem legal de falar disso, porque aqui, ó, você vai ter rodas de 16 polegadas, você vai ter completão, como eu falei, 475 de capacidade no porta-malas, você vai ter um carro que faz a média, cara, 7km no álcool, no álcool, então é muito econômico pra um carro desse porte, e aqui te permite fazer aeroporto, tem uma boa ergonomia, uma boa capacidade de carga, e sem contar que você tá comprando um SUV. Pensa que você entrou num SUV 2014, cara, pagando 30 cruzeiro, ó, todos os vidros são elétricos, ó, direção hidráulica, como eu falei, já tá assessorizado, ó, um sistema de som que conversa já, original, né, de série, ó, OIM, com o volante multifuncional, tá vendo aqui, ó, deixa eu focar aqui pra vocês, o sistema de gerenciamento de som, ele fica aqui, atrás do volante, bancos em couro, retrovisores elétricos, a entrada conector USB, bem legal, mais a entrada auxiliar, meu carro maravilhoso, é um carro que tá 9 mil reais abaixo, com laudo cautelar, com garantia, com transferência grátis, e com a primeira do IPVA 2020, paga, padrão, vem em turno, você gostou? Não perde tempo, esse final de semana tem plantão, aí Avenida das Nações Unidas 22665, sábado e domingo, sábado das 9h às 19h, domingo das 10h às 18h, não perde tempo, vem pra cá, quer mandar um WhatsApp? Ó, fica aí à vontade, 5541-2600, vai ter um consultor aqui pra te atender, meu amigo Jefferson Silva está de férias, mas tem muita gente aqui pra te receber, pra te atender com carinho, tem a Sol, tem o Ortiz, tem o William, tem o Genivaldo, tem o Gil, tem muita gente aqui, porque não à toa aqui é o maior grupo Fiat das Américas, o maior vendedor de zero e seminovos do Brasil tá aqui, Zona Sul, te espero esse final de semana aqui, tchau, tchau, quarta-feira que vem tem mais e eu venho pro segundo bloco de seminovos, tchau! Tchau, tchau!